18, outra derrota Ai PlayPix Sai da minha cabeça Vou fechar a live Inferno, de casa de aposta Ah, mais um dia Sensacional Pra gente ganhar o dinheiro Estamos com 84 84 mil E hoje A gente vai ganhar 15 milzinho Junto com vocês, tá? Eu sou novo aqui, depositei 50 conto, me ajuda aí Vamos meu parceiro, vamos devagarzinho Joga de 1 em 1 real, 2 em 2 reais E vamos subindo, tá? Vamos que vamos, galera Hoje de manhã a gente começou com 80 mil Hoje de manhã a gente começou com 80 mil Já estamos com 85 mil Meu Deus PlayPix vai bancar o feriadão, meu parceiro PlayPix vai bancar o teu aluguel, filho Tá maluco? PlayPix vai bancar tudo Vai bancar o aluguel da tua família inteira Que hoje tá lindo, hoje tá lindo Tá batendo demais, graças a Deus Ó, 23, outra vitória Mais uma vitória aqui, ó o histórico O histórico tá só verde Tudo vitória aqui Quem tá copiando a gente Quem tá entrando com a gente aqui É só verdura, tá? Tudo verde Vou repetir mais uma, tá? Vamos repetir mais uma Vamos ver se ele paga mais uma vitória aqui, tá? Ó, o histórico inteiro Só tem uma derrota Histórico inteiro Só tem uma derrota Tu saca todo dia mensalmente? Galera, eu saco uma vez por mês normalmente Última vez que a gente sacou foi 120 mil Que a gente postou lá no Telegram Quem viu, viu Mas normalmente a gente saca por mês Não saca todo dia não Pô, todo dia sacar Todo dia ficar pedindo saque É um saco Eu não gosto não Boa noite, vou bater a meta do dia com você hoje Normal, né? Vem com a gente Normal, vem bater a meta Galerinha, vem Perdemos Aí, ó Você não queria bater a meta? Perdemos Aí, ó Qual a hora de parar de jogar Quando você bater a sua meta, pô Assim que você bater a sua meta Você para de jogar Bateu sua meta Ganhou o dinheiro que você queria Para de jogar Pra você não continuar Ou diminui Ou às vezes você quer continuar jogando Continua Mas diminui bastante sua mão Entendeu? Quer continuar jogando? Continua Mas diminui bastante sua mão Pra você não perder o lucro que você tava tendo O importante é não perder o lucro que tava tendo Entendeu? Ó, bateu e bateu na vitória Olha só Bateu na proteção Cinco, ó No dinheiro que a gente botou aqui Vai pagar mais de dois mil Bateu na proteção perfeita Mais de dois mil Começamos a live agora Começamos a live agora Com oitenta e dois mil Começamos a live agora Com oitenta e dois mil Já tamo com oitenta e oito Começamos com oitenta e dois mil Já tamo com oitenta e oito E subindo devagarzinho O histórico não mente, tá? Ó o histórico aí Até agora a gente só perdeu uma, tá? Charcão, graças a você sair do aluguel Boa, meu parceiro Deus te abençoe Charcão, graças a você sair do aluguel E tô morando com meus... Tô morando com meus pais Perdi tudo Pô, meu parceiro Pelo menos tu ainda tá com o celular Com o computador Ainda tem mais coisa pra perder, tá? Já já tu vai perder Seu celular, seu computador Sua sanidade mental Teus pais vão te expulsar de casa Se Deus quiser, tá? Continua assim, meu irmão Que tu vai parar no fundo do poço Deus abençoe, tá? Vamos que vamos Pô, bastante número baixo aqui Ó, eu vou entrar aqui pra número alto Tá vendo? 19 ao 33 Vou entrar aqui tranquilo 19 ao 33 Vou proteger o 7 O 3 O 5 O 4 Ai, não deu tempo Eita, tô protegendo com 150 Meu Deus, viajei Há muito dinheiro, né? Era pra ter feito isso Nossa, caiu o zerinho agora Nossa, se caísse o zerinho agora A gente explodir Nossa Será que caiu o zerinho agora? Não, né? Ele não vai cair o zerinho assim agora Do nada De maluco Não vai cair nem ferrando Histórico tava bonito demais Pra ser verdade, né, galerinha? O que acontece quando coloca Uma única faixa No meio de dois ou quatro números? O que você tá falando? Quando a gente pega o número E divide na quadra Ou divide no meio de dois números O valor divide pra esses números que tá, entendeu? Vamos até os 200 mil Que é isso, galera? Não, calma aí Tamo subindo Mas calma aí, galera Calma aí Vocês querem que a gente já Vá pra 200 mil assim do nada? Não, calma, calma Tem que ter um controle Calma, galerinha Calma Tem que fazer um saque também De vez em quando A gente tem que sacar um dinheiro Pra não parecer que é maluco Tem que sacar um dinheiro Fomentar pra torre Vai, estratégia da torre Estratégia da torre, tá? Um, dois, três, quatro Olha Um, dois O que é pra deixar fora? Trinta, vinte e nove Ai, não deu tempo Pra deixar fora Trinta e três Vinte e nove Não, vinte e nove Eu entrei Trinta e três Eu vou deixar o trinta e três E o trinta e seis Ai, trinta e um Nossa Já bateu a vitória na torre aqui Vitória de primeira na torre Vitória de primeira Na estratégia da torre Que isso? Que isso? Vi um comentário No teu insta Que a mulher te chamou De ser em bunda Vai deixar? De quê? Olha isso Olha isso Ó Minha calça não É bunda, tá? Vou tirar a calça aqui Não, vou tirar a calça aqui Ó, hein Não vou nada Porra, tem o maior bundão Filho O maior cuzão grande Porra Bunda do Chacan Do tamanho do universo Nós é brabo E nego quer falar Que nossa bunda é pequena Tá maluco? O cara tá botando enchimento Que enchimento, filho É enchimento de músculo Isso daqui é É levando muito ferro Na academia, filho Iiiiiiii Não, não, não Ó Não, não é isso Tá aí, mano Caralho Caralho Ah, cês fizeram o clipe Deu mochando a bunda na live? É isso mesmo? Ah, cês fizeram o clipe Deu mochando a bunda na live E cês já tão divulgando no WhatsApp? É isso mesmo? Cês fizeram o clipe Caralho Cês fizeram o clipe Deu mochando a bunda na live Cês são mó vacilão, mano Primeira e terceira coluna, hein Protegendo Essa segunda coluna aqui, ó 20 Que que deu? 32 É isso Primeira e terceira coluna aqui Vamos ver se ele bate Ai Bateu exatamente na proteção Olha só Se a gente não tivesse protegido Ia perder Se a gente não tivesse protegido Ia perder Bateu Bateu exatamente na proteção Vou repetir, tá? Tá vendo como é que é importante A gente proteger o número? Senão a gente teria perdido Ó 94 mil 94 mil Inacreditável Que isso Isso daqui é ao vivo, tá? Não tem manipulação, né? Amiguezinho É porque, pô Tá muito bom o dia de hoje, né? A gente tem que ser sincero Hoje o dia tá muito bom Normalmente não é assim, não Hoje tá muito bom Ontem tava muito bom Ontem, ontem A gente se ferrou O cara gasta 1450 E lucra 450 Cabeça de mandioca Eu não gasto Eu não gasto O dinheiro tá aqui O dinheiro retorna pra mim E com isso Só hoje a gente fez 14 mil reais E você fez quanto? Não dá pra criticar Os nossos resultados Não dá pra criticar Não dá, filho Quantidade de vitória Que fala pela gente Ele tá vendo que a gente Tá revertendo, né? Porque o objetivo desse careca É fazer a gente perder dinheiro O objetivo desse careca safado É fazer a gente perder dinheiro E ele conseguiu Careca filha da mãe Careca filha da mãe Entramos dobrado Rapou a gente Nossa, não acredito Que ele deu outro excludente da cobra Outra derrota Não acredito Meu Deus Outra derrota Devolvemos o lucro Devolvemos Devolvemos o lucro Devolvemos Esse careca Esse careca Tá vendo por que Que não se dobra o valor Quando você já tá no lucro? Se a gente não tivesse dobrado A gente ia ter perdido 1.500 só Ao invés de 1.500 A gente perdeu 6 mil Tá vendo por que Que não vai dobrando o valor Dobrando, dobrando Essas maluquices Não se faz, galera E para com essa porra De ficar dobrando o valor Se alguém falar em dobrar o valor Aí vai ser banido o Luchete, tá? Primeiro que falar Pra gente dobrar Vai ser banido, hein? 18 Outra derrota Ai, PlayPix Sai da minha cabeça Vou fechar a live Inferno De casa de aposta Bota o pirulito na minha boca Eu sinto o sabor doce Dos 92 mil E depois arranca O pirulito com tudo Arranca meus dentes Arranca tudo Porra Tava ganhando a grana do caralho Agora tá me sugando tudo Quer minhas roupas também, PlayPix? Galera, pra gente não Não ficar na maluquice E não acabar perdendo Vamos encerrar a live por aqui hoje, tá? Começamos com 80 mil Subimos a 92 mil Caímos Vamos terminar a live com 81 mil e 800 Ou seja, mil e poucos reais de lucro hoje, tá? Beijo Tchau 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 Tchau